Correntistas em débito com a Caixa Econômica Federal e empresários que deixaram de depositar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Empregados, são o foco da Semana de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região. Frente a frente, dois lados de uma mesma história. Ele e o empresário em dívida com o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Funcionários. Ela, a responsável pela cobrança. Juntos buscam uma conciliação. A gente não pode oferecer desconto no caso do FGTS, mas a gente tem condições especiais de parcelamento. Empresas com mais de R$ 45 mil de débito vão poder parcelar todas as suas dívidas em 180 meses. Esta é a primeira vez que as dívidas com o FGTS são negociadas nos mutirões de conciliação da Justiça Federal no DF. Por algum motivo, deixou de fazer isso no momento oportuno e agora é uma regularização. Você passa a estar certinho com todas as suas obrigações. Bom, para as partes e para os trabalhadores que a partir de agora têm a garantia do benefício. Outra novidade este ano é este espaço, a Central de Conciliação da Justiça Federal do DF. São salas reservadas com equipamentos e profissionais capacitados para resolver conflitos. Este ano, 600 pessoas e empresas foram convidadas a sentar na mesa de negociação e colocar fim a uma longa espera. A negociação com a Caixa Econômica Federal pode ser feita ainda em casos de dívida com cheque especial, crédito consignado e até o financiamento de materiais de construção para a reforma da casa própria. Embora não tenham sido convidadas ou intimadas a vir participar da Semana da Conciliação, elas podem de toda maneira vir até aqui na Central de Conciliação que obterão todas as informações referentes aos seus processos, bem como a possibilidade de realizar uma conciliação na medida das suas possibilidades. Quem não tem advogado pode contar com a Defensoria Pública da União. As pessoas podem comparecer mesmo sem advogado, que todo dia teremos um defensor público para prestar essa assistência jurídica gratuita, conversando previamente com o defensor para comprovar sua hipossuficiência. Esse diálogo é sim, não só uma alternativa para o judiciário tirar processos de prateleiras, não é essa a intenção, mas de trazer felicidade humana. Que o diga a dona Romilda. Quando você tem um problema financeiro para você quitar e que você não tem condições, sua cabeça fica miuda. Aqui ela ganhou mais do que um acordo fechado. Ufa, aliviada. Mais umas horinhas de sono para mim, que eu vou dormir mais já tendo resolvido isso aí. Foi muito bom. Estou até emocionada. O que você aprendeu a examinar? E eu vou dormir mais. Oi, gente. Oi. Oi. Obrigado.